Vocês sabiam que muitos jovens não investem em previdência privada porque querem aproveitar para viajar ou sair? Mas quem investe agora para colher no futuro faz a melhor escolha. Porque quanto antes começar a investir, mais o teu dinheiro vai render e nem por isso tu vai deixar de curtir a vida. É só diversificar os teus investimentos para realizar os teus sonhos como viajar para onde quiser. Invista no que te faz bem. Invista com o Cicobi. A Cicobi.